2,0 é então E aí ali E aí ali, calma Vamos apanhos nas costas, ele estou afeito Devagar devagar Calma calma que ele estou afeito Ou isto é botes? Um down. Faltam um. Está aqui. Estava a pôr self o cabrão. Bem mute. Mas isto era duas times. Isto era duas times. Bem jogado. Vamos já sair daqui porque já sabes o estilo que a gente deu. Agora sigam. Deram vida a Alina. Deram? Ya. O gajo ali a cair. Olha ali. Olha lá. Tire lá um S-Track aqui nesta casa. Ali. Deixando de perto. Target morto. Nada. Não. Olha down. A outro. Foda-se. Sozinho. Através. Mas já está. Calma meu. Até fui por cima meu. Porra. Matei. Foda-se. Estava aí por cima. Não fui. Não foste sozinho. Isto é o que é que eu estava a fazer só. Teni óp. ayan. Tirito. Vos, o portĩa... Tem KNOW. Exato.